Mais uma transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apontados. Griezmann! Defendeu! O homem é uma parede! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Danilo tentou a metida de bola. Messi! Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus! Esse é um time armado e perigoso. O contra-golpe dele é letal. É rápido. Parece um faroeste. Lengler está sempre na hora certa, no lugar certo. Busquetes. Olha só a precisão dessa troca de passas. Eles estão praticamente brincando com a defesa do adversário. Mas brincando... É falta nele! Pode ser exagero da minha parte, mas eu acho que esses caras já estão apelando para a violência. Que beleza! Até o jogo de hoje, Milton, eu achava que esse time batia mais na bola do que no adversário. Eu estava errado. Messi está prontinho para mandar para o gol. O goleiro está rezando, porque esse cara bate muito bem, faz muito... Messi! A bola pegou na travação. De primeira. Pulsiva na trave. Não vou azar, hein? É um chute muito bem colocado. Passou, quero. Ronaldo. Alba. Eles não conseguem chutar no gol. Griezmann. Agora é a vez de Dembélé. Chutou! Defesa fantástica! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Fez o lançamento para frente. Recuperou a bola de novo. Jogou na frente para ver o que dá. Pianic vai mandar a bola direto para o ataque. Pianic. Chegou rasgando e roubou a bola. Rabiou. Lá vai ela pela lateral. Busquetes. Aí não. Ruim. Ruim demais o passe. E a defesa levou a melhor na jogada. Ronaldo. Lançou para o companheiro. Recebeu em condições de avançar. Dembélé. Dembélé. Griezmann. Messi. Ele mandou a bola para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bola enfiada pelo meio da defesa. Griezmann. Busquetes. Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. Olha aí. Uma grande chance agora. O Jalê. Lá vai ele. De cabeça. Gol. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golfo perfeito em belo-de-a-da-da-da. Está inaugurado o marcador. Está inaugurado o marcador. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Metida de bola ali para o companheiro. Pianic. Passe para frente. Passe para frente. A metida de bola. A metida de bola. E já levou outro. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. De base de certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de palminha até fazer o golaço. Porque eu estava pensando assim. Que gol lindo, meu. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton está em uma fase, diria um grande amigo meu, este time. E olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. De bala. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. A batida. Que fase. Ele nem encostou na bola e fez falta. Quinta o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. O que é o primeiro tempo pode ser muito legal. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Decidiu jogar pela ponta, e olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. A metida de bola pela direita, Ronaldo, tentou o passe, recebeu o passe, jogou, pegou mal demais. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. Lançamento por entre a defesa. Roubou a bola. Fabio. Alexandre. Messi. Messi. E o time parte em contra-ataque. Ronaldo. Procurou alguém ali na frente. Foi bem ali. Opa, que presente para o adversário. Busquetes. A metida de bola para frente. Griezmann. Bola enfiada entre a marcação. Meteu a bola para frente. Fabio. Ronaldo. E a bola chegou nele. A metida de bola. Acabou com a festa do ataque. Alba. Chutão para frente. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra dois jogadores. Impressionante. Será que essa bola vem a batida? Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Passe para frente. Dembélé. 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 Jogou a bola lá para frente. Olhou e cortou essa bola. Alexandre. Alba. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Messi. 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 Recebeu a bola. Griezmann. Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Ronaldo. Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem espaço para a jogada. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Maipher, gente nova, entrando em campo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Dembélé. Para o Griezmann. Para o Griezmann. Uh, rapaz. Ele conseguiu perder. Os caras trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não está aparecendo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Retancou. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Na área. Lançou para frente. Ele está buscando o jogo. Messi. Messi. Lançamento por entre a defesa. A batida. Meteu um bico nela. Lá para frente. Recebe o Griezmann. E é gol. Um final de jogo que ganha atenção com este gol. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Meus amigos, o cenário aqui está armado. E para um final de arrepiado. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Lá vem o passe pelo alto. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma batida. Griezmann. Recebe Messi. Fim de partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Assim chegamos ao final da partida desta tarde. E com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui, hein? Por ter nos ajudado. Até a próxima. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Obrigado. 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 Obrigado.